A perfeição pela oração Como vimos, boa vontade é aquela que quer tender em tudo para Deus, seu verdadeiro objeto. E esse tender só se faz por um ato, o amor. Amar a Deus e fazer durar esse amor por toda a vida é o resumo de toda a perfeição. Para realizar esse ideal, a alma tem uma tríplice obrigação a cumprir. O seu primeiro cuidado deve ser unir a Deus a sua vontade por meio do amor, que é o ato próprio desta faculdade. Este esforço incessante reside essencialmente na oração. Unida a Deus pelo amor, a vontade orienta para Ele todas as faculdades sobre as quais exerce o seu império, com todos os seus atos e movimentos. Este trabalho da alma chama-se ação. O homem, porém, não deve somente atuar. No trabalho da oração e no da ação, encontra dificuldades que lhe podem tolher os passos para a perfeição. Isto é, encontra sofrimento. Longe de suspender ou reduzir a sua caminhada por essa causa, a alma que ama vence os obstáculos, atira-se com mais ardor à procura do seu Deus. Amar contemplando, trabalhando e sofrendo. Eis o segredo da alma de boa vontade. Cada voo eleva-a mais alto na sua ascensão para Deus. Transporta-a para mais longe na sua imensidade. Aproxima do foco da luz. As páginas que se seguem têm, por fim, explicar a maneira de amar assim a Deus em tudo e sempre. Na oração, na ação e no sofrimento.